Olá, hoje nós vamos falar sobre o GRO e o PGR, que foram instituídos pela mudança da norma regulamentadora de número 1 em 9 de março de 2020, através da portaria 6730. Bem, agora a nova norma regulamentadora de número 1, a NR1, determina que as empresas desenvolvam o gerenciamento de riscos ocupacionais e o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Bom, este novo formato é muito interessante porque acaba sistematizando processos de análise, reconhecimento, identificação e gradação de perigos, riscos ocupacionais, acidentes, garantindo então a prevenção de doenças e acidentes nas organizações. Então, o PGR, o GRO, instituído na norma regulamentadora de número 1, para que você entenda mais facilmente, é como se fosse um grande guarda-chuva que guardará todas as outras normas regulamentadoras. É a partir deste gerenciamento de riscos ocupacionais que deverá instituir a análise ou reconhecimento dos perigos em toda a organização. Então, a sua organização deverá identificar e analisar todos os perigos através de análises preliminares que envolverão todas as normas regulamentadoras da sua empresa. E o que é interessante é que a NR1 determina o uso do ciclo de DM, o círculo de DM, como quiserem, que usa o princípio do plan do check and act, ou do planejar, fazer, checar ou estudar, como quiser, e atuar nos riscos, nos perigos, nas contramedidas para eliminar os perigos ou atenuar ou diminuir os perigos e os riscos na organização e medir, checar, estudar se as contramedidas doenças criadas anteriormente surtiram o efeito desejado ou algum tipo de efeito. E em não surtindo o efeito, cria-se então uma nova contramedida ou novas contramedidas para evitar doenças e acidentes nos períodos locais de trabalho. Então, a NR1 vai sistematizar o processo para garantir que os perigos existentes sejam, de alguma forma, eliminados ou atenuados nas organizações. É interessante que a responsabilidade pelo gerenciamento dos riscos ocupacionais e pela formação do programa de gerenciamento dos riscos ocupacionais passa a ter responsabilidade da empresa. Então, a empresa é a responsável por desenhar, por reconhecer os perigos e criar contramedidas na organização, que deve atuar, obviamente, com um plano de ação. Então, é interessante agora a sistematização, através do ciclo de DEMI, para que as empresas criem contramedidas e meçam essas contramedidas, garantindo a diminuição das doenças e dos acidentes nas empresas. Espero ter ajudado você que realmente se preocupa com a prevenção, que é sempre a melhor e mais barata maneira de garantir a sua saúde e, obviamente, a saúde dos seus funcionários. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, compartilhe e, se puder, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.